Música O banheiro da querida imagem tua Você dorme nesta hora, eu sei que dorme E não sabe que eu me encontro tão sozinho Me lembrando um passado tão feliz Quando era todo o meu seu carinho Eu queria nesta hora estar contigo Nos teus braços e chorar no seu ouvido Estrontar nos teus lábios soluzando Fica sempre aqui comigo, amor querido Como é triste nesta fria madrugada Acordado esvergonhando com você Minha bela e querida namorada Não quer mais o meu amor, não sei porquê Se eu morresse nesta triste madrugada Eu deixava de sofrer por teu amor Minha mágoa, minha dor teria fim Lá na cama onde eu ia arrebonsar Você talvez levaria-me uma flor E a meu nome escrito na Santa Cruz Este infeliz aqui morreu Por meu amor Eu deixava de sofrer por teu 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 amor Obrigado.